As escolas públicas que fazem parte do programa Mais Educação ou do programa Ensino Médio Inovador tem até o próximo sábado para se inscreverem no programa Mais Cultura nas Escolas. Até agora, pelo menos 22 mil escolas já se inscreveram nesse programa. O investimento do governo é de 100 milhões de reais. Cada projeto contemplado vai receber até 22 mil reais para ações que podem acontecer dentro ou fora das escolas durante o ano letivo. De Brasília, Leandro Alarcon.